Salve galera, beleza? Estou de muita noção de uma tática que você pode estar fazendo na minha rede, beleza? Um smoke, certo? A primeira tática é você fazer mais smoke aqui na cabecinha e o primeiro que é mais ou menos possível. Certo? Perfeito. Na segunda, vocês não caem na rua aqui. Eu não acertei isso? Perdeu? Vou passar para vocês. Perfeito. É do jama que passa aqui e nós vamos ver aqui. Já está aí montado em cabecinha, jama e segura. Vou só apontar a bomba, é bom. Agora, eu vou passar aqui. Certo? Eu não sei que que vocês vão ver aqui. Eu não sei que vocês vão ver aqui. Eu não sei que vocês vão ver aqui. Eu não sei que vocês vão ver aqui, mas... Com o apoio, com essa vez um pouquinho a mão, e da linha. Com isso, vocês vão no meio, passam por um hélio, quatro caras do hélio e dois no tapete da C4. É só entrar. O decalto que vocês podem estar fazendo. O meu está colocando Smoke, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar fazendo a Smoke geral. Não. E a Smoke, um hélio. Com isso, você não vai no palácio, dois na caverna. E os dois caras do rato, você podia aplicar na linha. Certo? Daí o cara do palácio cai, o cara da caverna entra. Vocês vão ver o rádio. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, puxa o like. Compartilhe a nós. Falou de fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.